Ele deixou esposa e um filhinho ainda bem pequeno, muito bonitos, família linda Estava planejando aí uma situação melhor quando viajou esse brasileiro para a Itália E o pior acabou acontecendo no primeiro dia dele, gente, de trabalho na Itália Já, já, todos os detalhes para você dessa triste informação Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal Para fazer isso, é só clicar no botão vermelho da inscrição Ative o sininho para estar sempre recebendo nossas notificações em tempo real E você me encontra também através do Instagram, arrobajornalistofernandoborges Triste notícia que acaba de chegar, essa família do Espírito Santo Espírito Santo aqui no Brasil, mas ele foi para a Itália para conseguir uma vida melhor Estava no andame, gente, trabalhando num prédio, numa altura de 6 metros No primeiro dia de emprego, quando teria sofrido um acidente E acabou falecendo, deixando uma esposa e também um filho Infelizmente, gente, faleceu aos 30 anos O brasileiro Tom Luzi Nossos sentimentos a todos E até a próxima conexão